Vocês estão casando até que a morte separe Será que daqui a 50 anos vocês vão estar juntinhos aí Vendo seus filhos, vendo seus netos? Não sei Aí a outra pergunta Será que vocês vão estar vivos amanhã? Não sei Aí a outra Vocês querem estar vivos amanhã? Então cuidem de vocês hoje Você quer que o seu casamento vá até o fim? Drica Quer que o seu casamento vá até o fim? Cuidem do casamento de vocês Presta atenção no que você está levando para a sua casa Que é o seu aconchego Cuida cada dia Situações? Resolvam logo Não deixe as coisas ficarem grandes demais Resolvam logo Na paciência Quanto mais você vai deixando um problema crescer Menos paciente você fica com aquele problema E aí na hora de resolver É no chute E nem sempre o outro aguenta chute Ou quer receber chute Então ao contrário Meus filhos Que vocês procurem Continuar oferecendo esse amor Não só o amor de vocês Mas o amor de Cristo Que deu esse amor a vocês E que Cristo possa fazer o amor de vocês Nele Crescer muito mais Deus abençoe Deus sustente Pra ocorrer Temmans Asamundo WKY llitura